Eu vi um Senado hoje no intuito de participar da audiência pública da CPI para ouvir alguns familiares vítimas da Covid. O que estamos testemunhando é algo macabro, triste e lamentável. Pessoas foram escolhidas a dedo para virem à CPI e falarem mal do presidente Bolsonaro. Pessoas com histórico de militância contra Bolsonaro vieram para cá, para a CPI hoje, com o compromisso de responsabilizar Bolsonaro pelas mortes de seus familiares por causa da Covid, não por causa do Bolsonaro. Isso é um desrespeito com as quase 600 mil vítimas desse vírus aqui no Brasil. Bolsonaro fez e continuará fazendo o que está a seu alcance. Já foram mais de 621 bilhões de reais investidos no combate à pandemia. Isso só foi possível porque o governo Bolsonaro fez o dever de casa. fez os cortes necessários, diminuiu as despesas, aumentou a arrecadação sem aumentar impostos para permitir que nós tivéssemos condições de amparar aqueles que mais precisam nesse momento de pandemia. Todas as vacinas que foram aplicadas no Brasil, sem exceção, foram viabilizadas pelo presidente Bolsonaro. Já foram mais de 310 milhões de doses distribuídas aos estados. Já são mais de 260 milhões de brasileiros vacinados com até a segunda dose. Ou seja, 65% da nossa população adulta brasileira já foi completamente imunizada. E auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro investiu mais de 345 bilhões de reais no auxílio emergencial para evitar que quase 68 milhões de brasileiros passassem fome durante a pandemia porque perderam seus empregos ou porque eram informais. E com essa turma do Fique em Casa, Econômio, a gente vê depois. A gente sabe que essas pessoas iam passar necessidades. Podiam até partir para a loucura de saquear supermercado por necessidade. Foi o presidente Bolsonaro que impediu esse caos aqui no Brasil. Foi o programa do governo Bolsonaro chamado BEM, que é o de benefício para a preservação dos empregos, que permitiu mais de 13 milhões de acordos entre empresas e empregados. Olha quantos empregos não foram salvos por causa disso. E diretamente já foram gerados do governo Bolsonaro 3 milhões de novas vagas de emprego em plena pandemia. Como é que alguém pode querer responsabilizar Bolsonaro pela morte e pelo Covid? Não façam isso. Então aqui o meu repúdio aos senadores que estão tocando os trabalhos nessa CPI. A CPI está entrando para a história como algo que mancha a imagem do Senado Federal e algo que certamente grande parte da população olha para cá agora com nojo. Porque ter a audácia, ter a falta de sensibilidade, de explorar a dor dessas pessoas que estão aí hoje depondo com o compromisso de que elas falassem mal do governo Bolsonaro, isso é muito feio. E precisa ser denunciado como eu estou fazendo aqui agora. Então mais uma vez, o meu sentimento a todos os familiares vítimas da Covid. E se Deus quiser essa CPI vai encerrar logo, porque está fazendo muito mal ao Brasil. A CPI não colaborou para colocar uma dose de vacina nos braços dos brasileiros. A CPI não salvou ninguém. A CPI não deu um real para você que está passando fome, porque quem te ajudou foi o presidente Bolsonaro, não foi a CPI. Então aqui o meu repúdio ao que está acontecendo no dia de hoje aqui na CPI, no Senado Federal.